...a Luís Guerreiro, na viola de salto, Flávio César Cardoso, na guitarra elétrica, no Lepstil, Pedro Geraldes, nas expressões, Ivo Costa, um cara com força ao meio, e no baixo, Tiago Maia. Vou-vos cantar uma canção que me foi dada por uma artista que eu admiro muito, que eu gosto muito, e que é a Marisa Monte e o Arnaldo Antunes, que me deram uma canção e que fala sobre o facto de nós crescermos e de nos transformarmos a cada segundo da nossa vida, mesmo muitas vezes sem darmos conta. E por isso, se cada segundo nos vai mudando, quer dizer que cada segundo é uma oportunidade para mudar, conscientemente e por nossa própria vontade. Então, para mim, tornou-se uma canção de esperança e de não desânimo, para nunca pensar que é tarde ou que já não vamos a tempo, porque se isto está dividido em segundos, e se a cada segundo nós podemos nos transformar e mudar a nossa vida para sempre, então quer dizer que é até ao fim da vida, nunca é tarde. É uma canção muito simples, que fala sobre a natureza e assim como também diz que o coração vai crescendo, mesmo sem o vermos, vai-se tornando maior com todas as alegrias, ou não, que vamos vivendo, A imagem é do mar, muitas vezes chove no mar, ele fica maior, fica com mais água, mas nós não vemos. Chuva no mar. Coisas transformam-se em mim, não é como chuva no mar, Se desmanchassem-se em ondas a me atravessar, um corpo sobre o mar, Com um nome para chamar, é só alguém batidão, Nuno para chamar, de nuvem, pedraça, varal, Asa desejo pintar, o horizonte lá longe, tudo o que o olho alcançar, E o que ninguém me escutei, te invado sem parar, Te transforma-se em ninguém, não tem, Verazes, vozes, cores, ondas, frequências, sinais, O mundo é grande demais, Coisas transformam-se em mim, Por todo o mundo, não é assim, Coisas transformam-se em mim, não é como chuva no mar, Se desmanchassem-se em andas a me atravessar, um corpo sobre o mar, Com um nome para chamar, é só alguém batidão, Com um nome para chamar, de nuvem, pedraça, varal, Asa desejo pintar, o horizonte lá longe, tudo o que o olho alcançar, E o que ninguém me escutei, te invado sem parar, Te transforma-se em ninguém, não tem, Verazes, vozes, cores, ondas, frequências, sinais, O mundo é grande demais, Coisas transformam-se em mim, Por todo o mundo, é assim, Isto nunca vai ter de mim, Seja, uma batalha, E o que eu te vou deixar, Seja, uma batalha, Seja, uma batalha, O que você te vai ter de mim, Por todo o mundo, é assim, E o que você te vai ter de mim, Seja, uma batalha, E a batalha, Seja, uma batalha, O que é isso?